Então, o Alckmin disse que atacou o Lula no passado porque foi iludido. Tadinho, foi iludido. Esqueçam o Alckmin de três anos atrás. Esse não existe mais. Eu fui enganado. Hoje é o Alckmin verdadeiro. Obrigado, Fraga. Valeu, cara. Isso aí. Muito importante o seu apoio. Agora, olha só. O Ciro está redpilado. O Ciro tomou um redpil. É ou não é? Ele está detonando de uma maneira bonita o capiroto, o encantador de serpentes. E eu peguei um trecho aqui porque o lacrador da UOL, da União dos Oportunistas Lulistas, tentou puxar um voto útil para cima dele e não deu muito certo. É responsável? É não sei o que e tal? Tá bom. O Lula fez o quê para os pobres? Feou o Bolsa Família, que é a memória afetiva do nosso povo. Bolsonaro botou 200 reais em cima. Fez o limite do PT. Então, agora, isso é a esquerda. Você serva o sistema financeiro. Anote outro número aí. O Lula, durante o período que mandou no Brasil, deu lucro aos bancos de oito vezes maior do que o Fernando Henrique. Oito vezes. Confira, meu irmão. Se isso não for verdade, você não me dê um voto sequer. E ainda passa a dizer que eu sou um grande mentiroso. Mas se for verdade, põe a mão na cabeça. Põe a mão na cabeça. Porque assim, eu sei que você é um jornalista e está trazendo o assunto para mim. E eu vou repetir. Vou repetir o assunto. Eu não gostaria de fazer isso. Agora, no debate, o Bolsonaro partiu para cima do Lula e denunciou corrupção. O Lula avacalhou-se. O Brasil inteiro assistiu. Foi falado de número de economia. Não respondeu a denúncia de corrupção. Vocês não estão vendo o monstro que vocês estão criando? Está condenando o meu povo. Sabe o que é que o Lula faz? Chama o nosso povo de gado. Chama o nosso povo de fascista. Agora, 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 chamou os eleitores que não são com ele de Ku Klux Klan. Sabe o que é Ku Klux Klan? É uma organização neonazista, racista dos Estados Unidos. Isso é o que o Lula faz com quem não é devoto dele. Mas isso, não estou preocupado com a biografia, a não ser pela sua pergunta. Olha o que ele está fazendo. 76 anos de idade, com a saúde debilitada, está trazendo Geraldo Alckmin para o poder no Brasil. Por isso é que o sistema está com ele. Por isso é que o sistema está com ele. Vocês estão elegendo vocês, esses que estão descuidados com essa memória, vocês estão elegendo um cara reacionário que foi repudiado pelo povo de São Paulo. Que conhece ele de perto. Sabe, pergunta para o povo da periferia de São Paulo o que foi feito com a meninada pobre, negra, a violência policial, sabe, o nazifascismo, a conduta do governo do Alckmin lá. É esse homem que o Lula está trazendo. Ele pode passar 25 anos chamando esse cara de ladrão. Ô, meu irmão, qual é o ódio? Tem algum ódio aqui? Bata no carteiro, mas leia a carta. Leia a carta. O que está escrito na carta? Bata no carteiro, mas leia a carta. É boa, né? Para retirar o mensageiro. A mensagem que o Ciro está trazendo é falsa sobre o Lula? Não. E isso está desconcertando os redutos, os antros vermelhinhos comunistas do Brasil. Tchau, tchau. Tchau.